Amigo Mumu Olá amiguinho, eu sou o Mumu, que bom que você está aí, eu acabei de aprender algo muito legal e quero compartilhar com você juntos, vamos aprender os meses do ano em espanhol, se você gosta de aprender novos idiomas, deixe seu joinha e inscreva-se no canal agora se prepara, porque a aula já vai começar, então vamos lá! Meses do ano Meses de ano O primeiro mês do ano se chama janeiro em espanhol se diz enero enero Logo em seguida temos o segundo mês, é chamado de fevereiro em espanhol se diz febreiro febreiro O terceiro mês do ano se chama março março em espanhol se pronuncia março março depois vem o quarto mês, é chamado de abril, em espanhol se diz abril 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 o quinto mês, é chamado de maio, em espanhol é maio 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 al Chegamos na metade do ano esse é o sexto mês chamado de Junho em espanhol se diz junho al Google o sétimo mês é chamado de julho em espanhol se pronuncia julho julho agosto é o oitavo mês do ano em espanhol se diz agosto agosto esse é o nono mês do ano é chamado de setembro em espanhol se diz septiembre septiembre o décimo mês é chamado de outubro em espanhol se diz octubre octubre novembro é o décimo primeiro mês do ano em espanhol se diz novembre novembro o último mês do ano é chamado de dezembro em espanhol se pronuncia diciembre diciembre Revisión vamos rever o que aprendemos janeiro enero fevereiro febreiro março março abril abril maio maio junho 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 julho 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 agosto agosto setembro 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 outubro octubre novembro 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 dezembro diciembre muito bem amiguinho tenho certeza que você conseguiu aprender agora é a hora de fazer a sua tarefinha quando és tu cumpleaños quando é seu aniversário responda nos comentários em espanhol espero que tenha gostado dessa aula deixe seu joinha inscreva-se no canal e compartilhe com todos os seus amigos até a próxima aula amiguinho até a próxima aula é a ou 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 ou